Apresados companheiros e companheiras, estou aqui no Palácio do Planalto. A última vez que eu estive aqui foi no dia que a presidenta Dilma foi afastada. E eu estou aqui hoje porque hoje é o início do fim. É o dia que começa a definitivamente ruir este governo podre de Jair Bolsonaro. Um pastor ligado à família, ministro da educação, para acabar com esse discurso fajuto que o governo mais corrupto da história do Brasil é um governo que não tem corrupção. Bolsonaro está atolado na lama, vai entrar para a história pelo lixo, pela porta dos fundos. Ele é o pântano da política e vai acabar os seus dias em Banco 8. Eu estou aqui para sentir o clima de como é que está o Planalto hoje. Aqui na porta de acesso ao Palácio do Planalto é clima de fim de festa. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem gente, não tem movimento de agenda. Não só porque ele não trabalha, mas quem é que a essa altura dos acontecimentos vai querer vincular o seu nome ao nome do Bolsonaro como chefe da organização. Não tem parlamentares, não tem ninguém. É clima de fim de festa, vocês podem conferir. Ninguém aqui aguardando. Tudo vazio. Tudo vazio. Essas janelas aqui atrás de mim é do gabinete do presidente. É aqui que era casa civil e gabinete presidencial. Continua sendo com certeza gabinete presidencial. Todo fechado, gente. Todas as janelas fechadas. Totalmente fechadas. Com certeza é pra gente não saber quem é que está lá dentro. Nem o vulto, né? É reunião, a portas fechadas e a cortinas fechadas, hein? A chapa está esquentando. Hoje é um dia que aqui no Palácio do Planalto muita gente não vai dormir. Afinal de contas, a crise, o esquema da corrupção bateu na porta do Palácio. Milton Ribeiro é gente de casa. Os pastores são gente de casa da família Bolsonaro. Muitos ligados ao Bolsonaro, mais ligados ainda a Micheque. Essa, segundo ela, fala todos os dias com Milton Ribeiro.